O Senhor esteja no rosto, ele será no reino de nós, o Deus de infinita humanidade, pela encarnação de seu Cristo e suas pernas, o seu glorioso nascimento nos procurou, esta viação expulsa dos nossos corações as trevas dos bichos, nos transformou, nos torne participantes da igreja celestia. Abençoe-nos, Deus de novo, Deus de novo, Mãe, Vídeo, Cristo e Santo. Vamos em torno a nossa glória, Pai, Senhor Deus, com as vossas vidas e de paz em nosso coração. Graças a Deus. Abençoe-nos, Deus de novo, Mãe, Vídeo, Cristo e Santo. Abençoe-nos, Deus de novo, Mãe, Vídeo, Cristo e Santo. Abençoe-nos, Deus de novo, Mãe, Vídeo, Cristo e Santo. Abençoe-nos, Deus de novo, Mãe, Vídeo, Cristo e Santo. Abençoe-nos, Deus de novo, Mãe, Vídeo, Cristo e Santo. Abençoe-nos, Deus de novo, Mãe, Vídeo, Cristo e Santo. 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 Tchau.